Oi gente, oi minhas flores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu venho com um vídeo pra vocês mostrando, vou aqui mostrar pra vocês as minhas orquites. Umas delas aqui, como tão, essas coisinhas assim, o tempo tá tudo nublado, vai chover eu acho, o cavalo tá aqui pastando. Aí gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas orquídeas, algumas. Como tá aqui, porque choveu né, direto, mas aqui o sol tá meio batendo muito assim, sabe? Então eu vou puxar esse daqui pra cá e vou inverter, vou fazer um negócio aqui né. Mas ó, o tempo tá assim, doidão ó. Meu marido foi pra faculdade. Né, as orquídeas estão aqui, tão até bem gente, mas queimaram um pouquinho do sol. A lili ali, como sempre, vindo pra cá. Essa aqui mesmo tá feinha. Vou ver o que eu faço com ela né, por causa desse sol ó. É, aqui, essa aqui não deu flor, folha ainda. Essa aqui deu uma folhinha depois que veio pra cá. É, dessa aqui na mesa tá, tá bonitinha ela. É, vamos ver aqui. Dá essa aqui também, deu uma folhinha depois que veio pra cá ó. Vem aqui. Essa aqui o broto cresceu mais ó. E assim, vamos ver aqui. Essa aqui nasceu uma folhinha aqui também. Essa que tá no tronco ó. Essa aqui ó, raiz dela gente, gruda assim ó. Essa aqui já grudou totalmente. Ó. Essa aqui tá feia, mas essa aqui tá... Grudou totalmente também, a lili fica esfregando. Essa gata é muito ciumenta gente, já vi por si, muito ciumenta. É, vamos lá dentro que eu tenho novidades pra falar pra vocês. É, é como eu falei pra vocês né. Eu ia fazer minhas metas do ano né, que eu falei. Mas eu resolvi e pensei assim. Melhor eu não fazer as metas que eu quero, porque às vezes eu não consigo realizar. E eu falei assim que eu tenho que pegar esses limões aqui gente. É, eu vou pegar um potinho aqui, daí eu vou juntar eles. Antes que apodreça. Então, mas daí eu já... Então, eu falei que quando eu realizasse um sonho meu, que era um sonho mesmo. Eu vim aqui e falava pra vocês que eu realizei. E gente, eu consegui realizar meu sonho. Mas eu vou contar daqui a pouco pra vocês. E tem um bichinho aqui que eu adotei ó. Por isso que a lili tá ciumenta. Meu bolotinha, né. O bolotinha da mãe. A mamãe adotou ele, né. Meu bigodão. Meu grandão da mãe. Eu adotei ele gente. Eu trouxe ele ontem. Trouxe ele ontem. Ele é muito amorzinho, gente. Ele quer sair. Eu adotei ele ontem. Então, nossa, tô super feliz. Bem bonitinho ele. Mas gente, eu vou dar comida pra ele. Aquele que é ração com leite. Porque ele é novinho ainda, né. Mas eu vou pegar o pote ali. E vou juntar as... As... Os limões ali. Daí pra mim contar a novidade pra vocês, tá. Então, gente. Eu vou pegar aqui os limões, ó. Pegando aqui. Porque senão eles caem aqui e... E ficam estragando, né. E eu guardo na geladeira e eles ficam conservados. Ainda vou pegar todos aqui. Pra deixar guardado, né. Que é muito bom. Tem bastante aqui que cai com o vento. Que aqui venta muito. Daí... É... Acaba estragando. Tem mais aqui pra trás. Vou levar vocês pra lá. Vou pegar mais aqui, ó. Tá até um punhado. É... Vai chover, gente. Daí... Eu vou contar o que que é pra vocês, né. Porque eu só queria mostrar um vlog pra vocês. Porque... Ontem de ontem eu postei quatro vídeos. E ontem eu postei um, né. Então... Vocês não ficaram sem vídeo. Mas vai ser um pouquinho só. Mas eu queria só contar a novidade. Então, gente. Muita gente vai falar. Eu acho que é um sonho besta, né. Como sempre que eu falo. Mas pra mim não, gente. Porque desde que eu casei... É... Coisas de... Assim, sabe. Desde que eu casei, era o meu sonho de ter. Mas, infelizmente, eu não consegui. Mas... Eu sou a casada há um ano... É... Hoje é dia 16. Hoje é dia 16. Dia 18 vai fazer um ano e 10 meses. De casados. Daí... É... Nesse tempo, né. Daí eu marquei no meu caderninho que eu queria. Porque iria... Essa coisa, né. Que eu vou mostrar pra vocês, né. E tá. Eu pensei que eu não ia realizar, né. Mas que eu, com fé em Deus, meio pensando, né. Tomara que eu realize. Mas se não realizar, beleza, né. E daí, foi que então, consegui realizar. E olha o que eu comprei. Eu não, né. Meu marido, né. Mas é de dois dois isso aqui. Um fogão, gente. Meu fogãozinho. Ai, que delícia, gente. Tô apaixonada, gente. Ele tá com pó, gente. Aqui. Mas eu acho que não dá pra vocês verem. Mas ele tá com pózinho. Sou sincera. Vocês sabem, né. Ele é novo, tá. Ele é novinho. Aqui. Olha, gente. E o que eu adorei que vai dar pra mim ver meus bolos quando eu fazer. Por quê, gente? Eu vou contar pra vocês. Meu fogão, ele era usado. E assim. Meu marido ganhou do primo dele. Foi um quebra-galho, né. Porque daí diminuiu um gasto. Só que ele não funcionava. A parte de trás, que era do tamanho desse aqui. Que era do grandão. É que ele tá fazendo barulhinho por causa que tá desafrouxado aqui, gente. Agora arrumei. A parte de trás era do tamanho disso aqui. Só que ele não funcionava, né. Daí, como... Daí eu acho que tem que abrir nos lados. Alguma coisa assim. Daí eu não sei, né. Eu destrancava com isso aqui. Ó. Eu destrancava com isso aqui, mas... Ele até saía. Eu destrancava. Daí ele fazia... Pó, pó. Sabe? Apagava em segundos. Então eu só usava três bocas. Por isso que às vezes eu fazia muitas vezes comida no canal. E ficava com aquela lardice. Lardice pra cozinhar. Por isso. E já tava... E eu já tava cansada dele, gente. Porque eu queria uma coisa nova. Porque, como diz, a nossa casa foi construída nova. O armário foi dado. O meu padrasto deu pra gente. Mas esse armário eu não dou pra ninguém. Sério. Eu não tenho um xolozinho por ele. Porque... Nossa, eu não sei, gente. Porque eu fiquei muito tempo sem armário. Meu padrasto me deu. Ele pra mim comprou outro pra ele. Então esse aqui eu cuido com o maior carinho dele. E o fogão, gente. Eu fiquei matinando, matinando, matinando. Com aquele fogão e foi, né? Daí, pra quem não sabe. Meu irmão tá morando aqui. Aqui na nossa cidade. Ele veio morar pra cá. E daí. Eles tão começando no zero, né? Comprando os móveis. Coisinhas assim. Construindo. Coisinhas assim, né? Como qualquer casa, né? Daí eles tavam precisando de um fogão. Daí esse fogão... É assim. Minha mãe tem o fogão de cinco bocas. Aquele que é do meio, sabe? Grandão. Só que a minha mãe matinou, matinou. Meu padrasto foi lá e comprou o tal do fogão que ela queria. E... E daí comprou o fogão. Tá. Passou acho que um ano, um ano e meio mais ou menos. Minha mãe queria um fogão pequeno. Desse aqui. Meu padrasto foi lá e comprou o fogão pequeno. Só que eles queriam vender o grandão. Só que meu padrasto ficou enrolando, enrolando e não colocou esse fogão aqui, né? Porque era do meu padrasto e eu comprei dele. Daí ficou enrolando, enrolando e minha mãe queria que ele ponhasse. Daí deixou até pra lá. Daí já que o meu irmão veio pra cá, né? Daí eu falei... Mãe... Daí ela falou assim que queria vender o tal do fogão. Esse aqui, né? O outro, né? Mas daí eu falei... Mãe... Além de eu não gostar de fogão grande, assim... Eu não sou muito chegada, eu gosto de fogão pequeno. Eu queria comprar aquele de quatro bocas da senhora, né? Daí ela falou que ia conversar com o meu padrasto, né? O meu padrasto falou que vendia. Daí eu conversei com o meu marido. Meu marido pegou e comprou. Porque ele sabia que isso aqui, se a gente cuidar, dura pro resto da vida. Entrou um saco no meu... Não é um saco, sabe quando dá aquelas coisinhas na garganta? Então, daí a gente pegou e comprou um deles. Daí eu peguei e dei o meu, que já que o meu irmão tava precisando, eu dei o meu pro meu irmão. Daí meu irmão, ele abre essas partes laterais assim e diz ele que arruma. Mas pra ele já dá um quebra-galho, né, gente? Porque fogão não é barato, gente. Eu fui na loja lá ver uns negócios. Fogão não é barato. É bem caro. E graças a Deus eu consegui esse aí. Eu tô super feliz. Vou cuidar com o meu maior capricho. E assim, ele é da marca Muller. Acho que é Muller. Miller. Acho que é Miller, né? Que é aquela marca de centrífuga. E tanquinho. O meu tanquinho é da marca Miller. E é ótimo. Meu padrasto tem mais de 20 anos aquele tanquinho. E até hoje ele funciona, gente, aquele tanquinho. E o gatinho tá aqui. Em cima do meu pé. Ele adora ficar no pé. Mas, gente, eu tô super feliz porque ele é de pezinho, ó. E assim, gente, é meu xodózinho. Ai, eu tô apaixonada. Graças a Deus, realizou meu sonho. E como eu disse, né? Eu não fiz as metas. Eu ia fazer o tal das metas, como eu falei pra vocês. Mas, eu pensei, né? Eu prefiro, é assim, esperar realizar pra depois contar pras pessoas. Porque a gente nunca sabe o que tá no outro lado. Desejando um mal pra gente. A gente nunca deve contar as coisas antes, sendo que não aconteceu, né? Então, é como eu falei pra vocês no Mundo Coisa. Quando eu realizar, eu venho aqui e conto pra vocês como eu consegui realizar. Entende, gente? Eu tô muito feliz. Mas, gente, olha, muito obrigada por quem se inscreveu. Nós já estamos na contagem regressiva. Nós já estamos em 7 mil... Não, é... 3.910 a última vez. Não, 913. Gente, eu tô super, mas super feliz. Muito obrigada por quem se inscreveu. E quem vai se inscrever? Na hora que nós entrar em... 3.999, eu já vou direto pra live. Porque daí eu já quero pular de alegria a hora que a gente bater nos 4 mil, tá bom, gente? Mas muito, mas muito obrigada por tudo. E, gente, olha o tamanho do coco que o meu marido trouxe de lá da casa do meu irmão. Grandão, né? Eu mostrei o vlog lá. Mas muita gente diz que fica com nojo daquele bicho. Gente, aquele bicho é nojento. É... Qual o nome daquilo mesmo? É... Aquelas lagartas lá, é... Aí eu esqueci o nome da lagarta. Mas é um bicho super nojento. Mas minha mãe tem uma coragem enorme, sério, gente. Mas, gente, olha, eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Temos vários vídeos aí. E se você se inscreveu, eu vou ficar super feliz. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um beijão a todos. Ah, esqueci de falar pra vocês. Fui tirar lá o... Tipo, puxar da caixa. E atrás é afiado, olha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha, arrancou o couro aqui e aqui. Eu fui lavar a louça. Nossa, tava ardendo demais. A gente já ficou meio grandinho. Mas, ó... Obrigada. E por quem torce sempre por mim. É... Um beijão pra vocês. Pra todos. E até o próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho. Tchau. Tchau.